Sucesso de Fábio Júnior, ó. Quando a noite traz o silêncio Estou sozinho então, eu penso Como fui deixar você se afastar de mim Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo Não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou vivendo Do pouco que ainda restou Desse amor Desse amor Desse amor Eita nois Desse amor